Um tempo para cá, cada vez mais se pesquisa a história local, e isso é muito importante para a identidade das pessoas que vivem no local aqui. E o acervo, justamente, esses locais de memória, eles possibilitam que seja produzido conhecimento e que seja fortalecido a identidade das pessoas que vivem nessas áreas. Antigamente só se considerava documento, aquele documento datado, escrito e que tinha, assim, uma história mais positivista. Hoje a gente sabe que as fontes históricas são enormes, são uma amplitude muito grande. Por exemplo, uma carta ou mesmo um poema ou uma coisa assim, ela tem um significado histórico importante. Então as pessoas podem se conscientizar de que aquilo que elas têm em casa é muito importante para a história da cidade. Muitas vezes uma foto, voltando a falar em foto, que não se reconhece mais nas pessoas que estão na foto, não quer dizer que ela não seja. Ela continua sendo importante, porque a gente olhando uma foto, tu vai ver a vestimenta das pessoas, tu vai ver a mobília que aparece na fotografia. Tem várias coisas que têm importância na foto, que não só a pessoa da foto. cartas, jornais, plantas da cidade, mapas, enfim, tudo vai formando a história da cidade, vai possibilitando pesquisa, produção de conhecimento, isso tudo é história. Então a população é que produz esses acervos. Eles vão passando, as famílias vão deixando esses vestígios da memória que vão ficando. E a gente tem algumas dificuldades que dá ainda pouca valorização de, vamos dizer, a conscientização das pessoas, da população de deixar esses vestígios das memórias em espaços. Para reunir arquivos e acervos. Lá na década de 50, 1957, o Instituto Histórico foi fundado com essa responsabilidade. De lá para cá, ele juntou, hoje já tem mais de 15 mil documentos, filmes, fotografias, todo esse espaço aí. E ele procura disponibilizar para pesquisa, para que seja produzido conhecimento em cima disso. Legenda Adriana Zanotto